Você busca uma forma de extrair a capela de uma música que você tem aí? Ou seja, você quer separar ali o vocal do instrumental pra você poder usar ambos separadamente pra fazer o que você quiser? Então fica atento que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer isso da forma mais simples possível, seja no celular ou no computador, de graça, sem ter que baixar nada, só no navegador, mano, é a parada mais fácil do mundo. Então chega aqui que eu vou te mostrar, pra fazer isso você só vai entrar no seu navegador e aqui no Google você vai pesquisar por EASIUS Vocal Remover. Feita a pesquisa, você já vai entrar nesse primeiro site aqui, ó, da EASIUS. Então continuando, assim que você entrar no site, logo de início já vai aparecer essa tela aqui, você nem precisa criar conta nem nada. Direto nessa tela você só joga o arquivo da música que você tiver, que ele vai fazer a separação. E aqui eu vou te mostrar um pouco das funcionalidades que contam aqui na ferramenta. Então logo de início tem aqui o tipo de separação, que você pode escolher como que você vai separar ali as faixas do seu áudio. Então você pode separar aqui, ó, em vocal e música. No caso, vocal é a voz e música é o instrumental. Tem aqui bateria e sem bateria. No caso ele vai tirar a bateria da música e te dar uma versão sem e com bateria. Aqui a mesma coisa com baixo, aqui com piano. Eu acredito que o piano abrange melodias em geral. E aqui voz e ruído. Mas o mais importante de tudo aqui é o voz e instrumental, porque todo mundo quer separar a voz do instrumental ali. Então escolhendo essa opção aqui, a gente vai voltar e fazer o upload. É bom que você fique atento que pra fazer o upload pra cá, você tem que enviar um arquivo suportado. Esse arquivo deve ser em mp3, mp4, que é arquivo de vídeo. Então você pode enviar um vídeo pra cá também. Você pode enviar wav, wma, flak, m4a e acredito que deve ter outros arquivos também. O arquivo que você vai enviar não pode passar de 20 minutos. Então, cara, se você arrumou uma música de 20 minutos pra separar... Que música é essa, véi? Enfim, não inventa de enviar mais de 20 minutos porque ele não suporta. E o tamanho máximo do arquivo, 350 MB. Eu até hoje, eu nunca vi uma música que passou de 350 MB. Mas com o arquivo da sua música aí, você clica aqui em escolher arquivo. Feito o upload, ela já começa a funcionar. Então como você pode ver aqui, ó, processamento de IA. Essa ferramenta aqui trabalha com inteligência artificial. Então a inteligência artificial vai analisar ali o que é voz, o que é instrumental e vai se separar. Vai tirar as frequências ali. E sinceramente, essa ferramenta da Yasius aqui é uma das mais perfeitas que eu já vi. No mercado você encontra várias ferramentas como essa, porém simples. E de qualidade igual a Yasius, não tem, véi. Como eu falei, é só abrir o site, mandar, carrega rapidinho. Já até carregou aqui. E pra vocês verem a qualidade, eu vou mostrar na prática. Eu mandei uma música aqui, a gente vai ver isso na prática mesmo. Então aqui, primeiramente, tem a música que eu enviei pra Yasius. Ela é original, sem nenhuma alteração, ó. Enfim, uma música da hora. Tem o violão ali, mas tem um certo preenchimento no qual fica mais complicado pra inteligência artificial fazer a separação. Porém, vocês vão ver aqui que mesmo assim, essa ferramenta aqui faz isso com perfeição. Então vamos ver aqui, ó. Primeiramente, tem a parte aqui de música, que é o instrumental, como eu falei pra vocês, ó. Aqui é o início da música, então não tem voz ainda, mas eu vou pular um pouco mais pra frente. Como vocês podem ver, nesse trecho aqui, já teria voz. Não tem, não dá pra escutar nada. Agora vamos pular mais pra frente aqui, que é onde tem mais instrumentos ainda, ó. Lembrando que aqui já tem voz, ó. Então, como vocês podem ver, realmente limpa. Tirou a voz completamente. Agora vamos ver aqui, que é o que mais importa pra esse vídeo, né? Que é a separação do vocal de fato. Vamos ver se ele conseguiu isolar bem. Olha, você consegue perceber que até o reverb, até o eco da voz ele conseguiu tirar, até o efeito. Porque é realmente muito bom, mano. Vamos pular aqui pra parte mais frenética da música, onde tem mais elementos também, ó. Olha a comparação, mano. Realmente é impecável. E de graça. Feito isso daqui, e feita a separação certinha, você pode clicar aqui pra baixar aqui, ó. Se você quiser baixar só o beat, clica aqui pra baixar só o beat. Se quiser baixar só a voz, clica aqui pra baixar só a voz. Se quiser baixar tudo, você clica aqui, ó. Que vai baixar os três arquivos. E pronto. Então, pra você acessar o site da Yasus aí, você pode pesquisar lá no Google. E também entrar no link aí da descrição. Eu vou deixar o link aí, tanto no início da descrição, quanto no comentário fixado. E se eu te ajudei nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like bem aí embaixo. Se inscreve no canal também, porque tem muito conteúdo da hora aqui sobre música. E até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis.